Não quero nunca mais olhar na sua cara Vou provar que tudo entre nós acabou Não quero mais saber da sua vida Estou amando outra pessoa Eu tô de boa Magníficos E pra cantar com a gente Eu convido nossa querida Priscila Sena Chorei por você Mas agora o meu coração Encontrou um novo amor Estou apaixonada Me fez esquecer Tudo que a gente passou As suas mentiras e falsas palavras Ciúmes de graça Só quero amar e ser amada Isso você não valorizou E agora em vidas separadas Pelas mágoas que você deixou Me esquece e segue o teu caminho Finja que nunca me conheceu A mulher que te amou Você perdeu Não quero nunca mais olhar na sua cara Vou provar que tudo entre nós acabou Não quero mais saber da sua vida Estou amando outra pessoa Não quero nunca mais olhar na sua cara Vou provar que tudo entre nós Vou provar que tudo entre nós acabou Não quero mais saber da sua vida Estou amando outra pessoa É um prazer imenso fazer parte dessa linda canção O prazer de todo nosso Priscila Magnífico Só quero amar e ser amada Só quero amar e ser amada E isso você não valorizou E agora em vidas separadas Pelas mágoas que você deixou Me esquece e segue o teu caminho Me esquece e segue o teu caminho Veja que nunca me conheceu A mulher que te amou Você perdeu Não quero nunca mais olhar na sua cara Vou provar que tudo entre nós acabou Não quero mais saber da sua vida Estou amando outra pessoa Não quero nunca mais olhar na sua cara Vou provar que tudo entre nós acabou Não quero mais saber da sua vida Estou amando outra pessoa Eu tô de boa Não quero mais saber da sua vida Não quero mais saber da sua vida Não quero mais saber da sua vida